Segunda... Segunda etapa... Terceira etapa... E agora... Que etapa que é? Décima oitava etapa Décima oitava etapa Aqui do Troféu Brasil A gente vai ver agora Qual a classificação do nosso campeão Nosso herói Dedele Nossa, tem bastante gente aqui, né? Você vê ali Todo mundo procurando o nome na lista O Graphe... O Graphe não viu Beneta é oito Segundo... Aeeeeeeee Uma hora e... Nossa, veio três segundos Três segundos Aeeeeee Vira pra cá pro vídeo É más Agora vamos lá no... Vamos lá falar pro pessoal! É isso aí! Olha o jeito que ele anda! Não, não pode deixar assim, tem que ser a imprensa, segurança de lado. Você tem que estar atrás da gente. Segurança, né? Não, é assim na frente, não. Segurança, vai! Aê, quinto lugar! Ele mora em 10 e pouco. E 46. E no geral, ele foi em 19. Aí dá uma lesão, né? Eu bato na mão dele. Melhorou bastante o Geraldo. Formiga! 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 Podia rolar um montinho agora, não podia? Ah, montinho! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Vai lá, vai lá, vai lá! Ai, coitado! Montinho! O quarto colocado até o momento na prova. É o Igor Amorelli! É o Igor Amorelli! É o mestre de palmeário Camboriú! De novo! Vídeo de perto pelo Goiânio! Rafael Brandão! Nossa, chegamos lá!